E aí, mano, beleza? E aí, tranquilo? Minha idade mesmo, na moral. De manhã aí, o cara pisar no meu lanche aí, pô, tô com fome. Não tem um lanche pra me arrumar aí, não? Tem não, mano. Pô, um lanche só, pô, qualquer coisa. Sou restaurante não, caralho? Porra, me arruma, não tô pedindo dinheiro não, mas tiver um real de estaleca aí. Não tem não, mano, vaza daqui. Pô, mano, só um estaleca, mano. Vaza, irmão, vaza daqui no seu banco não, caralho. Porra. E aí, Donato? E aí, qual foi? Preciso trocar umas ideias com o Tia ali, mano, eu e o Dé. Tá sozinho, caralho? Não, o Dé tá ali, mano. Ele tá resolvendo um bagulho ali, nós precisamos trocar uma ideia com o Tia. Quarta-feira, mano. Como assim quarta-feira, mano? Nós precisamos trocar uma ideia com o mano agora. Quarta-feira, depois das 14 a gente atende, irmão. Quarta-feira. Parça, ele tá ali. Quarta-feira, irmão. Arruma um lanche aí, namorado. Vaza daqui, caralho. Quarta-feira, depois... Um estaleca de real só, mano. Vaza daqui, mano. E aí, deixa eu trocar uma ideia aí, mano. E aí, Dé, vem logo, caralho. Ô, preciso trocar ideia com o Tia. Quarta-feira, irmão. Parça, é sério, mano. E aí, Donato? Deixa esses malucos entra aí, mano. Aê, Dé, vamos lá. Vai, caralho. Ô, mano, na humildade mesmo, só um real de estaleca. Não, humilde o caralho, mano. Sou banco não, porra. Vaza. Porra, nem 25 centavos. Não tem não, vaza daqui, porra. Caralho. Busão pro caralho. Gabi, eu juro pra você, foi isso que aconteceu, cara. Eric, eu quero mais é que você se foda. Você nunca quis saber de mim esse tempo todo. Eu tava em coma, cara. Eu não tô falando desses dois anos, não, caralho. Eu tô falando da vida toda. Você foi viver a sua vida de boy, de preto rico, e a gente se fudendo aqui, sem qualquer ajuda sua. Anos e anos procurando, você nem ia ir pra gente. Quando você morreu, seus irmãos brancos foram lá na TV reclamar. Eu não morri, eu tô aqui. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Penny, o que foi? Foi mal, tava de fone, eu vou desligar aqui. Gabi, escuta aqui, eu sei que eu fui um péssimo irmão esse tempo todo, tá bom? Eu sei que eu só pensei em mim, só que, porra, você é minha única família agora, cara, me ajuda. A sua namorada veio me procurar depois que você foi dado como eu morro. Pelo que ela disse, você pegou o coronavírus, depois de dois dias internado, perdeu a consciência e não acordou mais. Depois de três meses, foi declarado sua morte. Mas aí já era lockdown. Eu tentei ver você, mas ninguém tava autorizado a entrar. O seu velório foi numa live no Zoom. E aquele escroto do teu pai te fez uma homenagem na propaganda do banco. Propaganda do banco? Foi linda a homenagem, mesmo você não merecendo. Cala a boca, você nem sabe quem eu sou, mano. Então tu é milionário mesmo, né? Quem é o coronavírus do teu pai? Escuta aqui, você nunca mais fala assim do meu pai. Você nem sabe quem é meu pai. Velho filha da puta exploradora, mas vai saber, sei lá. Cada um tem a sua história, eu tô aqui pra aprender, não pra julgar. E foi? Tá louca? Já que teu amigo não contou, eu conto. Gabi. Quando a gente era pequeno, fomos deixados no orfanato. Éramos em seis irmãos. Desses seis, só um foi adotado. O mais novo, o Eric. Por uma família que tava chegando da Espanha. Sabe o Banco Nacional? Sim. Tá olhando pro dom. Feitruta, eu não sei quem é mais idiota. Se é o Malco que tá devendo pra vocês, ou se é vocês que chegam gritando aqui. Cês tem noção de onde cês tá? Pisar fogo, feitruta. Cês tão chapando, mano. Aí, tio. Sem querer te desrespeitar, tá ligado? Mas aí, seu primo aí tá metendo louco, mano. Seu primo é esse mongoloide aí que ele arrumou. Pode, pá. Esse arrombado ajudou na fuga de três puta nossas. Nós levamos esse preju. Ainda fez as minas levar todo o nosso estoque de camisinha, parça. De novo. Porra. Mas aquelas minas não atendem por webcam? Então como ele ajudou na fuga? Checar as ideias ali, pá, mano. Ele tá metendo louco no bagulho. Sabe o que ele fez? Ele se fingiu de cliente. Mandou inbox, tá ligado? Pegou as minas e guiou elas pra fora da cidade por 500 contos, mano. Olha as ideias desse maluco. Mano, cê tá ligado? Deixa os caras proibir o camisinha aqui. Só nós. Só nós que tínhamos o bagulho, mano. Olha o prejuízo que nós teve. É. Da hora legal, mas qual que é a situação aqui? Onde eu encaixo nessas ideias aí? Não. Tá ligado que cê não tem nada a ver com isso. Pega a visão do bagulho. Ó, avisa aquele pau no cu do amigo do seu primo. Porque nós já sabemos a caminhada dele todinha. Ele tem até quarta-feira pra pagar nós. Senão nós vai passar ele. Nós vai amassar. Quarta-feira só depois das 14. E os arrombaram o caralho. Tá tirando o quê? Ô, Mau. 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 Ô, meu. Eu tô falando com você, mano. Escuta, mano. Poxa, aqui não, seu arrombado. Se você tocar em mim de novo, eu vou te matar. E dessa vez vai ser de verdade, ô maldito. Tá louco? O que que deu em você, mano? Você mentiu pra mim o tempo todo. Que mentir? Sobre o quê? Mentir sobre o quê, caralho? Você nem me falou quem você era. Que você era rico. Filho de não sei o quê. Eu não menti. Eu omiti, Mauco. Omitiu a puta que pariu. Mano, escuta. Desculpa, tá? Desculpa. Eu nem sabia se eu podia confiar em você. Você viu a Gabriela falando, mano. Meus irmãos forjaram minha morte pra ficar com a minha herança, caralho. Ah, você esperava o quê? Banqueiro com consciência social? Ah, e daí, mano? Mas olha o que eles fizeram, mano. Me sedaram, porra. Me deixaram incomoduzido. Forjaram minha morte por causa de uma herança, mano. Mas aí, tirar casa, carro, deixar pobre morrer, escravo, isé de boa, né? Banqueiro é uma raça de filha da puta. Mano, escuta. Eu sei que eu não fiz porra nenhuma da minha vida. Eu não consegui aproveitar porra nenhuma da minha vida. Sabe o que eu fiz da minha vida? Eu torrei a porra do dinheiro do meu pai. Eu bati meu carro. Eu fui expulso de cinco escolas, mano. Mas sabe o que me pesa mais, Malco? É ter sido um filho da puta com a minha irmã. Entendeu, mano? E hoje você é meu único amigo, mano. Você é meu único amigo, Malco. Eu preciso de você, caralho. Porra, me ajuda, mano. Porra. Vem cá, cara. Porra. Eu te conheço. Você pensativa assim, meu irmão, se não. Até que você me conhece mesmo, mano. Ah, mano. Você tá ligado. Minha cabeça tá milhão. Eu não consigo pensar em outra coisa, mano. Eu tenho que avisar ele, cara. Mas o que aconteceu? Você não pareceu nenhum pouco. Pô, mano. Malco cresceu comigo. Malco é o meu primo. É sangue do meu sangue, né, cara? Tipo, mano. Eu cresci com ele, cara. Pô, nós era muito próximo na infância, mano. Eu tenho que avisar ele, mano. Ô, Donato. Costa, meu parceiro. Costa, meu linha de frente. Tá posado, parceiro? Manda aí, manda aí. Calma, tio. Ei, mano. Deixa eu falar. Tu vai ter que dar um apoio pra mim, mano. Você é o meu linha de frente e todas as responsas aqui, entendeu, mano? Manda a broca, pô. Tem uma missão pra você que eu vou deixar na sua mão, mano. Nem requisita, mano. Você vai fazer um bagulho pra mim. Você vai lá dar um apoio pra nós lá no Malco lá, entendeu, mano? Tranquilo, tranquilo. Certo, mano? Só que o seguinte, mano. Não me requisita, mano. Você vai levar a mica com você, mano. Não. Porque, mano, não me pergunta por quê, cara. Você sabe por quê? Ela tem a senha dos bagulhos, ela tem o endereço, entendeu? E antes de tudo, ela tira muito melhor que você, meu parceiro. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Ela vai na frente, entendeu, mano? Ela vai puxar a linha do bagulho. Qualquer fita você me liga, mano. Eu vou estar na bala aqui, mano. Olha essa responsável, amigo. Cuida lá, mano. Pessoal, mexe o saco. Eu confio em você, tá? Não esquece, não. Parceiro. Eu vou estar na bala aqui. Tá aí uma cena que não se vê todo dia, hein? Eu acho tão sexy esse homem se abraçando. Vai tomar no seu fio. O que você quer, menina? Vocês não querem ajuda? Não. Então tá, eu conto pra Gabi que você não quer saber onde está sua namorada, seus irmãos. Calma aí. Ei, eu vou. Calma. Ela tá mentindo. Vamos embora, cara. Fala, chefe. Achei o Malco e o filho do banqueiro aqui. Caralho, viado. Finalmente, mano. Mas fica na cola desses moleques aí que eu já tô indo, mano. Não deixa esses caras fugir, não. Beleza, chefe. Pode par. Mano, de hoje não passa. Agora eu pego esses arrombados. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri